Seguindo o estudo de propriedades magnéticas, há umas propriedades muito interessantes que são relacionadas com a chamada lei de Kiri-Weiss, que define a chamada temperatura de Kiri e que mostra para a gente como a gente vai fazer uma transição para uma situação de ferromagnetismo. Mas, para início de conversa, a gente considera que a gente não tem ainda interações entre vizinhos e eu vou tentar estudar o comportamento de materiais paramagnéticos com a temperatura, usando uma análise estatística. Então, esse paramagnetismo eu vou considerá-lo como sendo oriundo de elétrons em camadas D ou F incompletas e que faz com que cada átomo se comporte com um pequeno magneto de momento magnético M. E na presença de um campo magnético, esse momento magnético vai levar a uma interação na forma menos M escalar H. Então, para definir primeiro a notação que nós vamos usar, vou colocar aqui como definições iniciais, são definições que nós já conhecemos, mas que eu vou usar agora, então eu vou escrever a relação do momento magnético, que eu vou chamar de M minúsculo, momento magnético de spin, que vai ser menos um G, que é um fator 2, o magnético de Bohr, então isso é uma constante, vou deixar sempre entre parênteses, dividido por H bar, peso momento angular de spin, o S. Isso me diz, então, que o valor médio de M2, ele pode ser escrito como um G, Mb², S, S mais 1, aí tem um H barra 2 que cortou, e como esse S é igual a 1 meio, eu vou ter, então, 3 quartos de G, Mb². Então, quando precisar disso, eu volto ali nesse primeiro quadro. A energia de interação para um elétron é o momento magnético de spin dele, que eu estou chamando, então, de M, escalar H, e esse H eu vou considerar no eixo Z como um H na direção K. Então, isso é um menos Mz vezes H. E aí, eu escrevo esse Mz como um menos G, Mb, vou colocar sempre o G, Mb entre parênteses, vezes 1 meio, ou, então, eu vou colocar assim, ou um G, Mb, negativo, vezes menos meio. Então, eu vou chamar esse G, Mb sobre 2 de Mi, nesse caso é menos Mi, nesse caso é mais Mi. Então, esse aqui é um caso que eu tenho um spin, uma componente de spin, aqui é o caso que eu tenho outra componente de spin. Então, a energia de interação como um todo é a soma sobre todos os componentes do meu sistema de um menos, eu chamar de Ni, Mi, H. É um Mz, então, vocês veem que é um Mi, pode ser mais ou menos 1. Então, esse Ni eu coloco como mais ou menos 1. Então, mais ou menos Mi, H, que é o que eu tenho aqui, mais ou menos Mi, H. Usando a minha notação, ela é justamente isso. Então, a primeira, essas são as nossas definições. Então, a primeira parte do nosso cálculo consiste em calcular a magnetização média. de uma certa temperatura T. Então, para isso, eu vou lançar a mão do ensambo canônico, definir a magnetização como sendo um somatório em I de um Ni, Mi. Logo, a magnetização média vai ser a média dessa coisa. E no ensambo canônico, essa média vai ser construída somando sobre todas as configurações possíveis. Então, eu faço, assim, para N partículas, eu faço uma lista de NIs. Pode ser mais ou menos 1. Então, a primeira partícula é 1, a segunda é 1, a terceira é 1, a quarta é menos 1, e assim sucessivamente. E aí, eu faço todas as listas possíveis. Eu percorro todas as listas. Isso significa percorrer todos os estados acessíveis ao meu sistema. E eu calculo a média colocando aqui o que eu quero calcular a média, que é a magnetização, NH, o fator que caracteriza o ensambo canônico, que é o E elevado a menos beta, energia. A energia, eu tiro daqui, é o somatório em I, igual a 1 para frente, de menos Ni Mi H, dividido pela função partição, que é a soma desses fatores exponenciais em todas as configurações possíveis. Já vou colocar positivo aqui, porque eu tenho menos com menos, beta, e esse beta, eu estou definindo como 1 sobre KT. É Ni Mi H. Então, essa é a conta que eu tenho de fazer. Só que, observando bem, em chamando a função partição aqui no denominador de Z, eu vejo que a conta que eu tenho de fazer, na verdade, é 1 sobre Z, que está aqui no denominador, e o numerador é a derivada de Z em relação a beta H. Porque se eu derivar isso aqui em relação a beta H, cai justamente o somatório em I, de Ni Mi, que é Ni Mi. E é o que eu preciso, é, eu estou no confundir com H, né, Ni Mi. e é o que eu preciso fazer. Então, essa derivada gera o numerador e o Z está no denominador. Então, eu posso calcular o valor médio da magnetização fazendo a derivada do logaritmo de Z em relação a beta H. Essa derivada é 1 sobre Z de Z de beta H, que é o que eu tenho aqui. Então, a gente viu que funciona. Então, a gente pode fazer isso. Então, agora, eu posso calcular o Z e, através dele, eu tenho as propriedades do meu sistema, em particular, a magnetização média. Então, é assim que funciona na mecânica estatística. De posse da função partição, eu tenho tudo. Então, para calcular essa função partição, eu rearranjo os termos fazendo o seguinte, eu tenho uma exponencial com uma soma de termos. Então, eu reorganizo isso como um produtório de exponenciais, usando a propriedade da função exponencial. Então, isso vai ser um produtório de i igual a 1 até n, de, no somatório de ni igual a 1 ou menos 1, desse fator é elevado a beta ni mi h. Ora, isso é muito fácil de fazer, porque isso é o produtório de i igual a 1 até n. Isso só substituir. ni igual a 1, isso dá beta mi h, mais ni igual a menos 1, isso é menos beta mi h. Então, a função partição, na verdade, é essa exponencial, beta mi h, somado com exponencial, com sinal trocado, elevado a n, porque todos os termos são iguais, eu tenho igual a 1 produtório desses n termos. Essa é a minha função partição, ficou muito fácil de fazer o cálculo. Então, eu calculo o logaritmo dela, o logaritmo dela é n logaritmo de e elevado a beta mi h mais e elevado a menos beta mi h. e faço então a derivada do logaritmo de z em relação a beta h. Isso me dá a minha magnetização média e isso vai ser então n dividido por tudo, que é e elevado a beta mi h mais e elevado a menos beta mi h vezes a derivada desse argumento em relação a beta h. Então, a derivada é e elevado a beta mi h vezes mi estou derivando em relação a beta h, então desce o mi e do outro termo eu vou ter menos mi e elevado a menos beta mi h. Ora, então a magnetização média ela é um n mi tangente hiperbólica de beta mi h. Esse é o nosso resultado. Agora, para h muito pequeno, pegando esse limite do h e ir para zero, a tangente hiperbólica vai tender a ser a própria função. Então, eu vou colocar o valor médio da magnetização nesse limite tendendo a n mi 2 h vezes beta, que é 1 sobre kt. Então, eu escrevo dessa maneira. Agora, é só fazer uma associação com o que a gente tinha definido lá em cima. Então, eu volto a definição lá só para mostrar para vocês. aqui, eu tinha calculado esse m ao quadrado e tinha falado que ele era 3 quartos de gmb ao quadrado. Só que gmb ao quadrado sobre 4 é o meu mi. Então, isso é, na verdade, o mi, mi2. Então, eu fico com 3 mi2. essa é a conta que a gente tem aqui. O valor médio de m ao quadrado é 3 mi2. Então, levando isso em conta, eu posso reescrever esse resultado escrevendo que isso é n valor médio de m 2 h dividido por 3 kt. Essa aqui é a conhecida lei de Kiri para susceptibilidade paramagnética porque se eu derivo em relação a h eu tenho a susceptibilidade paramagnética dependente da temperatura. é uma lei de Kiri para susceptibilidade paramagnética que me diz que tem um efeito de temperatura para temperaturas muito grandes eu deixo de ter essa magnetização média isso vai para zero a gente vai discutir muito isso na nossa próxima análise então esse efeito da temperatura vai ser importante então quanto isso vai ser verdade como eu considerei momentos magnéticos isolados não considero interação eu espero que isso funcione para atos magnéticos quer dizer aqueles que tem camadas atômicas incompletas que formam cristais nos quais eles estão muito distantes uns dos outros na verdade em alguns casos isso pode ser possível mas a gente vai precisar de correções as correções que nós vamos desenvolver agora elas vão nos levar a lei de Kiri e a gente vai incorporar fenomenologicamente as interações com a vizinhança e aí analisando o resultado proveniente disso a gente vai chegar numa fenomenologia ferromagnética a gente faz uma transição bastante interessante para esse outro tipo de ordenamento eu vou deixar para o próximo vídeo para não ficar muito extenso Tchau Maqui Tchau Tchau